Boa tarde Brasil, estamos aqui em Goiânia Parou para abastecer o ônibus e o Rupo se escondendo Estamos aqui atrás de que? Padaria Aqui no Atacadão, em Goiânia Laro Sérgio estava dormindo, dormiu até uma hora e já estava dormindo de novo Nasceu com um ninho de pombo, acordou com um ninho de pombo na cabeça Ninho de pombo, é verdade Merenda Merenda Valeu fera Bom dia Brasil, estamos aqui passando para o Grubi Maravilha, em direção ao Piauí, que é a cidade da Rupo Capitão de Campos Capitão de Campos, no Piauí Rupi, mecânico Rupi, empresário Rupi, coordenador Rupi Rupi, Rupi Garapa de cana Garapa de cana, onde é que tu achou isso? Onde é que tu achou isso? Não, foi tirado da cana né? Não, eu sei que foi tirado da cana Tô dizendo onde é que tu achou Ninguém acha a garapa, encosta a garapa Pronto, tira a câmera do Rupi, que ele não quer dizer onde é que ele achou a garapa Encosta a garapa Vem geladinho, ó Chegamos Brasil, bom dia Chegamos aqui em Capitão de Campos Piauí Maravilha Exatamente 1 em 15 da tarde Descer para merendar Subora E eu fazendo uma caminhadazinha aqui com meu amigo Rubi Manda um alô aqui para a galera Rubi Já já tem festa de crente aqui Hein? Capitão de Campos Capitão de Campos Obrigado Rubi Piauí Tava caindo uma água aqui, mas já passou Já tomei uma cajuína gelada já Foi não, Rupi Onde é que achou a cajuína? A cajuína não é na América, na América Pronto Quem gosta né? Cadê os outros? Foram passear também? Já foram montar o som já Pronto, a produção né? Produção E o povo dá bola? O povo dá bola, estamos fazendo caminhada Pronto Já saiu aí já Renilson Um Marijé Um Natan Um Futebol parece o nome do técnico Ah, é o coach É o técnico Exato Rubi Treinador Pronto, chegando aqui Cultura né? Local do evento Aniversário de Capitão de Campos São levando a cultura Maravilha Aqui é São levando a cultura Sabe de tudo Rubi estava me explicando o que é coach O que é que é Rubi's coach? Eu acho que coach é o técnico Preinador Pronto Pronto Sessenta Mais dois Valeu Sessenta e dois anos Capitão de Campos Aí é Se chover né Estão subindo a iluminação ainda Estão subindo a iluminação ainda Tinha um toco do lado Mas é muito alto né Agora que a banda chegou A banda chegou A banda chegou Eles vieram contratar a iluminação agora Aí foi Eles achavam que a banda tinha Das antigas E a das primeiras digital que saiu Foi assim A banda chegou Jazz e o Xande Caminhando aqui Encontramos eles Quando eu olho pra trás Aí vem Renanzinho E nada Mixed Together E aí galerinha Tudo beleza galerinha? Melhor agora que eu lhe encontrei Valeu E aí? Só o show Bora? Bora Estava esperando vocês Que ali já tem três Aqui já com três também Pronto É mesmo Aí o papo fica show É E o cheirinho de pão? Não Hum Hum Cheirinho de pão Rubi Olha o pão Rubis Padaria Onde passa a padaria Pegada recente O cheiro é longe Chegamos aqui Coisa ali mulher Coisa ali Capitão de Campos Brasil Estamos em Capitão de Campos Piauí Vamos lá Os atletas aqui Estão sem novos Vamos Vamos Que eu fico filmando aqui Vai Volta Tirar a conta lá Vai Tem que ir também Momento Fumir 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 Me Me assado Me cozido Fumir 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 Valeu velho, valeu velho, valeu velho, o Bialzinho só não calar com o gago, tem que tocar assim ó E muda a voz ou é só esse som aí mesmo? Valeu velho Tem um baixo aí também? Tem, valeu Como é aquela música que Raimundo Sanz toca? Tchau 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 Valeu velho Senhor tu sabes o anelo é em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração E eu pergunto o que é que eu não posso mandar pelos países desse mundo perdido Eu quisera Eu quisera Valeu 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 Rádio Cidade Aqui é só sucesso Valeu Valeu Xangoniana Veste o passo menino Rádio Cidade Tchau 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 Estamos aqui no aquecimento para mais uma peça de grande. Vai, Fero, um soluzinho no pandeiro. Vem! Música As teclas ficam muito perto uma da outra, é, Biel? Falta a fleca, falta a, é. Música Vai, Fero, um soluzinho no pandeiro. Música 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 o 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